A história de vocês, conta, vai. Quem vai começar? Era uma vez. Bom, da onde, né? Começar de quando a gente começou, da época já de adulto. Vocês se conhecem desde criança? Mais ou menos, mais ou menos. Ele vai voltar atrás. Mas é o seguinte, a gente estava... Ela cantava com a Fernanda Abreu, mas eu já tinha visto ela num show do Paralã, mas eu estava curtindo o show, ela também, Canecão, aqui no Rio. E eu fiquei olhando para ela o show inteiro. Aí perguntei para um cara que eu conheço, o Marcinho, que trabalha de road, e ele falou, não, não, ela tem namorado, não sei o que. Já meio que cortou. Aí eu... Tudo bem, na saída do show não rolou nada. E eu pensava sozinha, tinha terminado com o meu namorado, tinha duas semanas. Estava sozinha no show. Aí, por coincidência, pouquinho depois, né? No mesmo mês... Coincidência é múltipla. É... Eu fui lá no Sweet Home, que era uma boate aqui do Rio, que não tem mais, porque eu frequentava, e também ia encontrar o Shaquille O'Neal, que me falaram que era para a gente tirar uma foto junto lá, aquele rapper, né? jogador de basquete, mas pelo fato dele ser rapper e tal. E eu fui lá por causa dele nesse dia. Ele pode ser um dos nossos padrinhos aí, porque... Cheguei lá na porta, ela já me deu mole, assim, tá? Mentira! Mentira! Gabriel, é tudo tão romântico! É, o jeito que a gente... A gente tá indo tão bem. A gente tá indo bem. Eu estava arrasada, porque meu namorado tinha ido embora, eu estava sozinha, e era meu aniversário, as minhas amigas, Aninha, vamos comemorar. Eu peguei mais de 200 convites nessa boate, e chamei uma galera pra comemorar meu aniversário. E quando eu tava na porta com a Mariana, que é irmã do Thiago, que na época cantava com o Benjó... A irmã do meu irmão, Mariana Baltar, tá arrebentando, cantora, tá arrebentando, participando de vários parábios. O Gabriel apareceu assim, no meio de muita gente conhecida minha, que eram os meus convidados, e eu levantei a mão e olhei pra ela e falei, nossa, eu cumprimentei ele, que não era o meu convidado. Ele veio vindo, veio na minha direção, ela falou... Mas você lembrou do Canecão? Não, ela não tinha sacado, acho, do Canecão nada. Do Canecão nada. E você lembrou do Canecão? e ela fez assim, recebendo as pessoas, eu saltei do carro, ela... Aí quando eu falei com a Mariana, ele falou, não, ele é meu irmão, e ele veio falar com a Mariana. Aí ele não saiu de perto de mim, a noite inteira. Você achou chatíssimo? Não, foi legal, porque a gente... Aí sim, a gente já tinha um assunto pra desenvolver, que era o lance de quando a gente era criança, estudando na mesma escola, e não se conhecia direito. Era uma classe diferente, turmas diferentes, e ela tinha amigos em comum. Dá um no mesmo ano.